E aí galera, beleza? Olha só, estamos aqui na frente da rádio, a nossa van já está aqui atrás porque daqui a pouquinho estamos saindo para Mojiguassu para a sétima etapa da Império Endurance Brasil e você vai com a gente nessa, bora para mais uma? André, a sétima etapa aqui na Velocitar e a sétima etapa da Endurance e a gente está chegando aí para o final do ano, né? Como que foi a previsão desse ano? Vocês conseguiram cumprir o que vocês planejaram? Como é que foi? Bom, a gente está dentro do planejado, nosso primeiro ano, ano de estreia na categoria P1, né? Não na Império Endurance. A nossa meta vai, deixa eu revelar só no final em Goiânia, se a gente ficou acima, nela ou abaixo, mas a gente está bem colocado. É a categoria mais disputada aqui do Império Endurance, vários pilotos profissionais, os carros mais rápidos do Brasil. Então a gente está dentro da expectativa, estamos muito felizes. Primeira passagem nossa aqui com esse carro, esse ano, foi uma passagem ok, a gente estava se entendendo, foi logo no começo do ano. Mas nessa etapa a gente evoluiu muito, o carro evoluiu muito, então é isso que deixa a gente mais contente e mais motivado para o ano que vem. Maravilha, eu quero saber o seguinte, vai dar pódio? Vai dar pódio, hein? Vai dar pódio. A gente, a última etapa vocês deram sorte, né? Como sempre, na notícia daqui com a gente. A Endurance é uma prova muito longa, né? E vamos brigar pelo pódio, sim. Gente, estou aqui em frente ao pódio com os nossos dois convidados, olha só, a Ruth e o Silvio. É verdade que desde o início da promoção você está participando e tentando ganhar? Sim, participei de Interlagos, participei de todas as anteriores. Fiquei super feliz porque bateu com a minha folga do trabalho e eu fiquei só tentando, tentando mais esquivão que a gente conseguiu. O Silvio queria saber da técnica, como é que funciona, como é que o carro faz. É isso mesmo, Silvio? Exatamente, eu fiquei perdido ali junto com o pessoal, vendo eles olhando os gráficos, olhando os carros, a preparação toda para antes do início. Eu achei muito legal. Esses carros de hoje, que são os carros que correm na Alemanha, eles são ao contrário. O piloto dirige do lado ao contrário. É isso mesmo, né, gente? Vocês foram lá pesquisar. Muito diferente, muito diferente. E até que um dos pilotos falou que até acostumaram, né? Quando você perguntou da posição, mas assim, é muito legal. Então, Silvio, topa correr um dia desse jeito? Ah, não tem coragem não. Ele falou que pega mais de 200 por hora. Não, não tem coragem não. O Silvio e a Ruth têm acesso ao camarote, que tá maravilhoso. A gente vai lá pra cima curtir. Fica com um pouquinho de imagem aí do nosso dia aqui hoje. O ronco dos motores passando aqui, ó, pertinho de mim. Vou me despedir de vocês hoje, vocês já sabem. Fica aqui no nosso Instagram, acompanha as nossas promoções, porque é só na sua notícia que tem promoção assim. Bora! A gente vai lá pra cima.